Alma Gênia de Minha Alma Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho, e me encheste o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, de ser minha felicidade, em sorriso de esplendor. Se eu te perder algum dia, serei a escura agoninha da saudade nos teus véus. Se um dia me abandonares, luz ternada dos meus amores, em te esperar-te entre as flores, na claridade dos céus. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, de ser minha felicidade. Vinhas nas bênçãos dos deuses, em sorriso de esplendor. Vinhas nas bênçãos dos deuses, em sorriso de esplendor. Vinhas nas bênçãos dos deuses, em sorriso de esplendor. Vinhas nas bênçãos dos deuses, em sorriso de esplendor. Vinhas nas bênçãos dos deuses, em sorriso de esplendor. Vinhas nas bênçãos dos deuses, em sorriso de esplendor. Vinhas nas bênçãos dos deuses, em sorriso de esplendor. Vinhas nas bênçãos dos deuses, em sorriso de esplendor. Vinhas nas bênçãos dos deuses, em sorriso de esplendor. Vinhas nas bênçãos dos deuses, em sorriso de esplendor. Vinhas nas bênçãos dos deuses, em sorriso de esplendor. Obrigado.